Música Olha o canário cantando aí, estalando Agora, domingo O canário está estalando só aí Olha ele estalando aí agora Vamos ver a hora aqui agora Vai dar 10 horas Agora, falta 4 minutos para as 10 Deixa eu ver o dia Dia 19, domingo, setembro Vai dar 10 horas O canário está estalando Música 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 Música